O que é isso? Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. O que é isso? Tá louco. Vai que boa, não podia pegar um negócio? Vai, vai. Vai, vai. 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 Vai, vai. 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 Tchau Que feio Caralho é rápido esse capeta hein Tá Tá bom Tô bom Tô bom Tchau Que é isso hein, que segurança Tô com medo Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer